Ikigali Arena, no Ruanda, está a receber a Basketball Africa League, uma nova liga de basquetebol com o forte apoio financeiro da NBA e pretende ser a nova liga profissional de basquete. Os jogos começaram no domingo e a final será a 30 de maio. Esta é a liga para as melhores equipas e os melhores jogadores africanos mostrarem o que valem. O Basket Africa League deveria ter começado no ano passado, mas foi adiada em março de 2020 devido à pandemia do coronavírus. No domingo, finalmente, os Patriots do Ruanda enfrentarão o River Hopers da Nigéria na Ikigali Arena, a quadra que vai receber todos os jogos. Para muitas equipas africanas, o Basket African League é um grande passo para as equipas africanas que podem mostrar o seu talento para uma audiência planetária e municiar jogadores à NBA, organização que cofinancia esta liga de basquete. Apesar dos jogos serem à porta fechada, em Ikigali estão vários olheiros que estão a seguir os jogos e em contacto com os jogadores. Doze equipas africanas estão a jogar esta competição. São as mais fortes do continente. No final, será montada a equipa com os melhores do bal, edição 2021. As duas equipas escolhidas vão jogar 26 jogos. Campeões das ligas nacionais de Angola, Egipto, Marrocos, Nigéria, Senegal e Tunísia ganharam a sua participação na temporada inaugural do bal. As seis equipas restantes, oriundas da Argélia, Camarões, Madagascas, Mali, Moçambique e Ruanda, garantiram a sua participação através de torneios de qualificação bal, conduzidos pelo escritório regional da FIBA na África, em todo o continente, no final de 2019.